Aê DJ Marcos Vinícius, pitbull pra Beto, o resto é virada, é virada, é virada Eu queria pegar por ela, mas não vai dar certo não Ela disse pra eu ficar com ela, eu vou ter que deixar o meu bailão Mas eu sou da vida louca, muito envolvido e não me apego nessa zucca Quer daqueles acertar, não, você já me tirou, vai ser botar, vai ser fujada, é virada, é virada Mas nada de romance, eu não sirvo pra isso não Que hoje vai ser pop, pop, com ela no meu colchão E no outro dia volta, com o meu bailão Você tá muito emocionada, querendo o meu coração Mas você sabe que vai te dar, você tem que ver de novo Que hoje vai ser pop, pop, com ela no meu colchão E no outro dia volta, com o meu bailão Você tá muito emocionada, querendo o meu coração Você sabe que vai te dar, você tem que ver de novo Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não Não tem jeito, não Aê DJ Marcos Vinícius, pitbull pra Beto, o resto é virada, é virada, é virada, é virada, é virada Aê DJ Marcos Vinícius, pitbull pra Beto e a VENI? Vai ser botada, vai ser contada, colocada Mas nada de homem, eu não servo pra isso não Que hoje vai ser bota, bota, põe ela no meu colchão Rui no outro dia, bota pro meu coração Você tá muito emocionada, querendo o meu coração Mas sabe que bota, bota e tem que ver Que hoje vai ser bota, bota, põe ela no meu colchão Rui no outro dia, bota, põe ela no meu coração Se tá muito emocionada, querendo o meu coração Mas sabe que bota, bota e tem que ver Não tem sentimento, não tem sentimento, não tem sentimento, não Não tem sentimento, não Aê DJ Marcos Vinicius, bota o aberto O resto, é virado, é virado, é só currar O resto, é virado, 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 é virado,